Fala galera, Ricardo aqui da Ricardo Caminhões Mais uma oportunidade de negócios aqui, o caminhão acabou de chegar na loja Esse é um 2429 2015 Um caminhão aqui da nossa região, único dono É um caminhãozinho gabinado, com defletor de ar Com ar condicionado, câmbio manual Um caminhão que está com 510 mil quilômetros originais Uma cor diferenciada, um vermelho bordô Lindo o caminhão, lindo Os dois pneus dianteiros são novos, não tem uso da marca Dunlop Nós já fizemos uma pré-revisão Já trocamos óleos, filtro, tudo certinho O baú dele, 8 metros e 60 por fora, com porta lateral Os pneus da tração São novos, sem uso Do truque, recapados, sem uso Rodoar Muito bonito o caminhão Esse caminhão Tem uma altura de baú de 2 metros e 70 2,55 livre Assoalho de chapa, tá? Chapeadinho Estepe no lugar Aqui também, da mesma forma Os pneus do truque, recapados novos E o da tração, sem uso Caixa de ferramentas Tem dois tanques, né? Sistema de ar, funcionando perfeitamente Vamos abrir a interna dele aqui A interna dele, então Ele é original Tem os dois bancos E a cama pequena Já foi feita uma higienização Tem interclima Tudo certinho O painel dele Sem furos Rádio original Tudo certinho Como eu já te disse Com ar-condicionado Câmbio 6 marchas, reduzido Ali está o Rodoar Esse caminhão está disponível Aqui na nossa loja em Curitiba Nosso site ricardocaminhõescuritiba.com.br O meu WhatsApp 419-9167-2657 As redes sociais Lá, o Facebook Ricardo Caminhões Curitiba Instagram Ricardo Caminhões CWB Fique à vontade Pode nos perguntar Suas dúvidas Estamos à disposição Grande abraço a todos Deus abençoe Esse caminhão Vou falar o preço Esse caminhão Estamos pedindo R$ 169,900 Grande abraço a todos Deus abençoe R$ 169,900 R$ 169,900